Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo comigo o vice... como é que fala? Candidato a vice-presidente. Candidato a vice-presidente pelo Partido Novo. Ele é o Thiago Mitrô, é isso? Exatamente, Daniel. Eu tô ficando bom em falar o sobrenome da galera. Antes da gente começar esse papo, taca o dedo naquele like ali que ajuda muito o algoritmo a entender que você tá gostando do nosso trabalho. Já se inscreve no nosso canal e deixe seus comentários que ajuda muito. Thiago, obrigadão. Você veio de Minas. Bate esse papo comigo. Exatamente. Obrigado pelo convite, Daniel. Prazer estar aqui com você e com todos os ouvintes aqui do Curitiba Podcast. Prazer voltar aqui pra Curitiba. Você viu que é o William Bonner, né? Você já viu, né, galera? É o William Bonner. Até o cabelo é parecido com o do William Bonner, cara. Parte branca aqui, né, do lado. É, cara. Você não pensou em trabalhar no jornalismo, né? Quem sabe, né? Se não der certo na política da gente. Vai pra apresentação de jornal, de telejornal. Isso é tirar o William Bonner, de lá. É, foi isso. Thiago, a gente tava conversando, né, que eu sempre gosto de bater esse papo da trajetória, da onde você veio. Porque você é um cara jovem, né, cara? Isso que a gente tá precisando muito na política. A gente jovem, né, com gás, com vontade, com ideias novas, mais atualizadas. Eu falo isso, não tô falando isso pra você pra te agradar, eu falo isso direto, né? Eu acho que eu tenho uma galera lá cansada, travada no poder, né? Que isso pega muito, né? No ego, né? O cara do engravatado. Você tá aqui comigo, ó, com blusa de moletom. Cheio de blusa que eu tô com frio aqui em Curitiba. E aí eu acho muito que a gente tem que dar esse gás novo, cara. Me conta, conhecendo você agora, me conta como começou a tua carreira na política. Legal, Daniel. Acho que tem que dar um passo atrás, né? Porque a política nunca foi um objetivo de carreira meu, então acho que ia começar um pouquinho antes, né? Eu sou de Belo Horizonte, estudei administração na faculdade, aqui em Curitiba. Eu vim fazer Federal do Paraná. Ah, é? Por que você veio fazer aqui? Cara, eu, quando eu tava no final do ensino médio, eu fui fazer um intercâmbio de ensino médio. Fui pelo Rotary Club, passei um ano na Bélgica como intercambista. E aí, exato, exato. Aí quando eu voltei pro Brasil, eu tava me achando muito independente, né? Demorei um ano fora e tal, já sei me virar. Sei me virar, sei me virar. E aí eu não quis continuar em BH, voltar pra casa dos pais e tal. Aí eu prestei... Descobri o mundo. Exato. Descobri a liberdade. Você arrependeu no primeiro semestre. Cara, eu acho que em julho, né? Começou a fazer frio aí, eu falei... Pô, você dá de um pão de queijo, um cafezinho, o que eu fui fazer aqui? Mas brincadeira da faculdade, não arrependi não. Então, eu acabei prestando vestibular aqui pra UFPR, passei e vim pra cá. E tive uma experiência fantástica aqui em Curitiba por 4, 5 anos, de 2006 a 2010, morei aqui. E aí, quando eu tava na faculdade, acabei me envolvendo muito com Empresa Júnior, né? Que são organizações estudantis que reúnem ali os estudantes pra prestar consultoria pra Bico Pequena Empresa. Nisso, eu me envolvi durante a faculdade inteira. Eu cheguei a virar presidente da Confederação Nacional de Empresa Júnior, que é a Brasil Júnior. E nisso, lá, a turma tinha muito, e tem até hoje, um propósito de, poxa, a gente é privilegiado, porque tivemos acesso à educação superior de qualidade aqui no Brasil, participamos de um movimento estudantil que ensina muito, né? Nos prepara muito pro mercado de trabalho. Então, a gente tem que aproveitar essa massa de gente boa sendo formada no Brasil inteiro e fazer algo pelo Brasil, né? Então, a missão do Movimento Prejunior era formar empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. E eu, como principal porta-voz disso, em 2010, quando eu fui presidente dessa organização, me senti na obrigação de sair da faculdade e fazer algo em prol do país. E, na época, política, zero chance de entrar naquele ambiente que você imagina que é uma mina de carvão e você entra com um jaleco branco. Então, com certeza, você vai se sujar, né? Então, nem passou pra minha cabeça entrar na política, gestão pública também não e tudo. Falei, vou pro terceiro setor. Então, eu encontrei uma fundação chamada Fundação Estudar, que trabalha com desenvolvimento de jovens, né? Lideranças no Brasil, ajuda universitários recém-formados no seu processo de decisão de carreira. Fui trabalhar nessa fundação, fiquei sete anos lá. Os últimos três anos, né? Eu fui o presidente, o diretor executivo da organização. Ajudei aí na expansão dela pro Brasil todo, né? A ter mais de 50 mil alunos nos cursos, alcance super bacana em redes sociais e tudo. E eu comecei a ter a sensação de que eu conheci muita gente boa na Fundação Estudar, que a gente apoiou no Brasil inteiro a chegarem mais longe nas suas carreiras. O Brasil tem uma massa crítica humana, assim, muito boa. Muita gente de altíssima qualidade nas mais diversas áreas, mas apesar disso o Brasil tava indo pra trás, né? Eu pensava, poxa, gente, o que que tá acontecendo? Eu só conheço gente boa, só vejo empreendedor animal, executivos, filântropos, gente da academia, cientista, acadêmico, tudo excelente qualidade. Por que que o Brasil tá indo pra trás? Quando você vai analisar isso... Essa galera não começa a ir vazada aqui, a se mandar? Menos do que a gente pensa. Alguns vão. Mas foi curioso até, né? Eu fiquei lá de 2011 a 2017. Ao longo desse tempo, a gente começou a ter mais brasileiros que alguns dos que a gente apoiava iam estudar fora, fazer faculdade, Estados Unidos principalmente, e tudo. Mas boa parte deles começou a voltar justamente por quererem dar alguma contribuição pro país. Então ainda tem uma parcela que fica, mas o número de brasileiros que começou a retornar pro Brasil tava aumentando, né? E o Brasil indo pra trás. E pelo tempo, por que que o Brasil vai pra trás? Maior recessão da história, casos de corrupção, né? Que a gente sabe bem. É a rua. E a razão disso, a essência disso é a política, né? Então comecei a me dar conta de que não adianta a gente ter um baita emprego, ir bem no trabalho e começar a prosperar, criar uma empresa legal, querer ir pro terceiro setor, pra uma ONG e tudo. Porque não importa o que a gente faça, uma hora a conta chega da gente não ter bons políticos. Você é um empreendedor, você vai ter que demitir gente porque a economia tá ruim. Não por conta do que acontece lá fora, mas por conta do que acontece aqui dentro. Você é um executivo. As agrotrabalhistas vão comer cada vez mais a parcela de seus salários. Os impostos vão comer cada vez mais a parcela de seu salário. A escola de seus filhos, a qualidade não é tão boa quanto poderia ser. Ah, mas eu tenho dinheiro, não preciso de escola pública. Ah, você precisa de segurança pública. Segurança pública não funciona como poderia. O Brasil ainda tem uma das maiores taxas de homicídio por habitante do mundo. Das 20 cidades mais violentas do Brasil, mais da metade estão aqui. Então, assim, uma hora a conta chega. Seja na segurança pública, na educação de baixa qualidade, na saúde, que ainda deixa muito a desejar. Então, ou a gente ajuda a resolver o problema, ou a gente vai ser refém dos maus políticos. Isso me fez, ali na virada de 2017 para 2018, querer dar uma contribuição para a política no Brasil e decidi, então, me candidatar a deputado federal com esse intuito de fazer a minha parte nesse processo de transformação política que o Brasil precisa passar. E você, então, está terminando o mandato. Exatamente. Eu me elegi em 2018, o mandato vai até janeiro do ano que vem. Você se elegeu por Minas? Por Minas Gerais. Legal. Sabe, eu estava conversando aqui com o Felipe Dávila e teve um argumento que eu gostei muito e aí depois eu discuti isso com outras pessoas em relação à privatização da Petrobras. que tem muita gente contra e tudo mais. E ele foi muito claro, falou, não, não privatizar para a vida é pachéu, é privatizar, fatiar como foi a telefonia. E olha aqui, a gente não é refém de governo nenhum com a telefonia. Então, pode entrar governo, sai governo e o telefone, por causa da concorrência, é cada vez mais barato. Eu acho que se ainda tivesse privatizado, fosse estatal, a gente teria, sei lá, só rico teria um celular hoje, um smartphone. Na minha cabeça é isso, pode ser que eu estou sendo utópico. E ele falou isso, como telefone. Aí eu conversando com pessoas, eu falo, não, mas aí é melhor que seja estatal, por qualidade, por emprego. Teve os argumentos e eu falei, tá, porém, tudo bem, que venha um governo que faça a Petrobras funcionar do jeito que a gente merece, com custo baixo, com tudo bonitinho, mesmo sendo o monopólio. Tudo certo, mudou o governo, ferrou de novo. Exatamente. E a gente viu, né, as estatais aqui no Brasil, quando elas não são simplesmente ruins, né, elas viram ali antro de corrupção, né, o Petrolão foi isso, né, eram indicações políticas para a diretoria-chave da Petrobras, cada diretoria era de um partido, né, e os partidos usavam os contratos elaborados por aquela diretoria para irrigar o caixa dos partidos, né. Ah, mas você está dizendo que no setor privado não existe corrupção? Existe, mas aí o cara é preso e não é com o meu dinheiro que ele está roubando, ele rouba o dinheiro do acionista, obviamente não tem, isso tem que ser punido, combatido, mas é o dinheiro do acionista, e o acionista está de olho. Nós que somos acionistas da Petrobras hoje, indiretamente, porque a gente paga imposto e o governo é dono de uma parcela razoável da Petrobras, não tem ninguém de olho, né, ele tinha governança na Petrobras, tinha um conselho de administração e ainda assim comprou Passadena, ainda assim arrolou o Petrolão, né, então quem garante que a gente não vai ter um próximo governo que vai fazer a mesma coisa com a Petrobras que foi feito na época do PT, né, ou ainda que no roube, mas que vai fazer que nem o Bolsonaro faz, que é toda hora querer interferir na empresa para ter ali um ganho eleitoral, né, ah não, agora a gasolina está muito alta, eu vou trocar o presidente da Petrobras, né, e coisa assim, então no fundo, né, a gente tem um setor importantíssimo para o Brasil que está na mão da boa vontade ou má vontade ou do charme ali, das vaidades de um indivíduo que foi eleito para ficar temporariamente na posição da presidência da República, né, então é impossível a gente conseguir ter continuidade de uma boa gestão de uma empresa estatal com a troca natural, inerente, a troca de poder que a gente tem e com a qualidade dos políticos que a gente tem hoje, sinceramente, a gente acha que a probabilidade de uso político de uma estatal é grande ou é baixa? É gigante. É gigante. É gigante, cada um defende o seu. É muito louco, né, porque o brasileiro é extremista até nas mudanças de opinião. Então, PT, 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 ganhou. De repente todo mundo odiava o PT. Aí o PT saiu, Bolsonaro entrou. Agora todo mundo odeia o Bolsonaro e agora vai voltar o PT. E aí você não sabe, cada um tem uma ideologia muito diferente uma da outra e não dá para a gente ficar refém disso. Então, bom, o que eu sinto no país? Que o país oscila, você não tem estabilidade. Eu tenho 40 anos, você perguntava para mim, Daniel, você tem estabilidade financeira? Eu não tenho estabilidade financeira. Falei isso para o Felipe? Eu ainda abri com um boleto no fim do mês. Exato. Por quê? Eu já tive altos, baixos, não dá para estabilizar. Uma hora a gasolina é 8 conto, uma hora 5 conto. A gente fica lá olhando para a placa, agora está 5 e pouquinho. A gente sabe, acabou a eleição. O brasileiro sabe, não é ingênuo. Acabou a eleição, vai subir. Exato. Vai subir. Aí você fala, olha que eu sou refém. Há caprichos de um indivíduo. Exato. E é isso. Que tem uma agenda própria e que tem tempo definido para ele mostrar que está bem e que depois acaba o compromisso dele. Exatamente. Porque daí atingiu ou não o objetivo dele que era se eleger e aí ele tem que continuar. Daí volta as amarras todas e todo o efeito das medidas populistas que tiveram. Uma empresa privada, você tem uma governança mais bem estruturada, você tem um acionista que está ali no médio e longo prazo e que não vai tomar uma medida populista para fazer aumentar o valor da companhia para os próximos três meses e que vai prejudicar o valor dela por 10 anos. porque no mês seguinte esse cara vai estar lá. Então ele vai continuar lá. Então é isso que é importante da privatização. A gente fala muito da telefonia, mas tem também os bancos públicos. Lá em Minas era o Benji. Não sei aqui qual era o nome do banco estadual que tinha na época, 30 anos atrás. São Paulo tinha o Banespa, no Rio Banerj, que era o Banestado. Isso também, os bancos estaduais foram quase todos privatizados. A gente só tem ainda hoje no Rio Grande do Sul, em Brasília, aqui tem o Banrisul, o BRB e acho que no Nordeste tem algum ainda. foram todos privatizados e não acabou o sistema financeiro no Brasil. Pelo contrário, a gente hoje tem competição. Tivemos durante muito tempo um oligopólio de quatro, cinco grandes bancos. Agora com as fintechs, eu não uso mais dos principais bancos. Hoje a minha é uma fintech que está ali, que eu não tenho agência. Nunca fui, não conheço as pessoas do banco e tal. Abri a conta no app e estou feliz da vida de não ter agência. Pagou um real de taxa, pagou um real de taxa. E estou super feliz, porque eu saí do meu banco grande porque começou a cobrar taxa de R$70, R$80 por mês para ter a conta. Na hora que eu vi isso, eu falei, gente, tem alguma coisa errada aqui. Saí no mês seguinte, quando eu vi. Então, essa competição que a privatização trouxe para o setor bancário no Brasil, trouxe para o setor de telefonia, a gente precisa ter no setor de óleo e gás também. Sim, porque o básico está resolvido meio que para sempre. Não vai ter essa mudança. Exato. E aí, desculpa, Daniel, é só uma coisa que você lembrou também. Você falou essa história lá em 2018, estava todo mundo peda-vida com o PT e tal, e voltou no Bolsonaro. Agora um monte de gente peda-vida com o Bolsonaro, vai voltar para o PT. A gente está refém também do menos pior. A maior imagem que o brasileiro tinha na eleição de 2018, o que mais impactava, eram os escândalos sucessivos de corrupção que nós tivemos no ano do PT. Então, o que o pessoal queria? Queria tirar o PT a qualquer custo. E, para tirar o PT, valia qualquer coisa. Inclusive, um cara que durante 28 anos votou, boa parte das vezes, com o PT. Mas agora dizer que é diferente, quer acabar com tudo isso que está aí, vamos então votar nesse cara. E agora, por conta da volta da inflação, por conta da condução da pandemia, por conta de toda a verborragia na presidência e tal, a galera quer tirar o Bolsonaro a qualquer custo, inclusive voltando o PT. E a gente fica refém dessa história do mal menor. Ah não, agora o maior mal para mim é a inflação. Então, eu quero tirar o cara que foi responsável pela volta da inflação. Quatro anos atrás, o maior mal que existia era a corrupção. Então, eu quero tirar o partido que fez todos os escândalos de corrupção. A pergunta que eu faço é, até quando a gente vai ser refém do mal menor? Por que a gente não se permite, ao invés de escolher o menos pior, e escolher o melhor, alguém que vai fazer o bem. E que tem, aí parece que não tem opção. E tem opção. Se você vê na mídia, a opção é, eu tenho Lula, Bolsonaro e Ciro. Aí, você não vê as pessoas falando, mas o Felipe Dávila tem uma boa proposta, tem preparo. Exato. Sabe? O Thiago também. Não, fica só, parece que não estão enxergando. Parece que ele tem uma preguiça de pesquisar, de ir atrás. Mas, deixa eu ver quem são os candidatos. Ninguém faz isso. Vai consumindo aqui. Ah, vou no PT. Já estão no jogo, no primeiro turno, a galera já está com medo, já quer votar direto no Lula, aceitando o mundo. A gente está aceitando o que já aconteceu mesmo, o que era contra, para poder tirar do poder. Como se fosse a única opção, se tivesse a única alternativa. Tem gente muito preparada, tem opções, não sendo partidário, defendendo, mas você tem um monte de opções. E não é ruim. Porque você fala, não, aí você vê as outras opções, você fala, hum, está pior. Não é. Não é o caso. E, ah, mas essa opção não tem chance. Mas não tem porque você não vai votar nela. Todo mundo que acha que não tem chance, votar tem chance. Exatamente. Se você começar a pesquisar e parar de ficar no algoritmo do TikTok, porque a galera não entende, infelizmente, a grande massa não entende o que é algoritmo. Ele vai lá, está no TikTok. Se ele entender que ele gosta das coisas do Lula, o algoritmo vai te entregar só isso. Nunca mais você sai disso. Entrou numa bolha e acabou. Não vai receber nada dos outros candidatos, vai receber só o hate do adversário. e o cara cai nessa bolinha ali, aí aumenta o hate, aumenta essa loucura, que a galera está enlouquecida em relação à política. Exato, exato. Por que eu falo muito que eu não sou um cara da política, que eu não gosto, que eu não acompanho e tudo mais? Porque agora, brasileiro, com pouquíssimo conhecimento, desculpa o termo, virou um cagador de regra de política. Qualquer Zé Ruela aí agora está discursando de política, está falando que entende e não entende, bicho. Eu não entendo. Então, eu não vou aqui falar para você o que é certo ou errado. Mas isso, infelizmente, é de tudo, né? Início de 2019, quando teve o rompimento da barragem de Brumadinho, todo mundo virou especialista em mineração. Depois virou especialista em vírus. Depois virou especialista em remédio. Depois virou especialista em vacina. Essa vacina eu não tomo, não. Porque essa daí é a que gera tal coisa. Essa daqui não tem que ser aquela e tal. Exatamente. Então, a gente tem um pouco essa mania, né? É, porque é especialista muito rápido. Daqui a três meses nós vamos ser especialista em futebol de novo, que agora está todo mundo esquecendo, mas daqui a pouco tem a Copa. Tem a Copa. Não, esse cara aí. Não, e aí eu estava... Como eu comecei a entrevistar uma galera da política aqui, eu fiquei... Não, eu preciso ter um pouco de base. Minha mãe é bem... Minha mãe realmente tem bastante conhecimento em política. Cheguei na minha mãe e falei... Bom, mãe, eu fiquei na mesa, fiz um café, falei... Me ensina toda a estrutura espírita. Não quero um partidário, eu quero política. O que é um senador, o que ele faz, o que ele pode, o que é um deputado, o que cada um pode fazer, exatamente como pode fazer, qual é o poder, qual não é o poder, qual é o poder. Ela começou a me explicar, ela foi bem didática. Mas aí eu cheguei no ponto e falei... Meu, isso é muito complexo, muito complexo. Isso não é para qualquer Zé Prego que fica lá no Instagram falando merda. Exato. Eu falei, cara, isso não é fácil. Aí chegou um ponto que eu falei... Isso é muito difícil, é muito confuso. Isso não aprende num cafezinho numa mesa da cozinha. Isso leva anos para você aprender. Exato. Aí acaba a galera aí... Não, e é o que eu falo, tinha que ter educação política na escola, tinha educação financeira na escola, que é a base para a mudança a longo prazo. Eu não acredito que o mundo é agora, Thiago. Não acredito. Não acredito num grande milagre. Não, vai ser um processo de longo prazo. Longo prazo. Não tem a menor dúvida. Mas cortando essas coisas que oscilam a nossa economia. É. Privatização e coisa do tipo. Exato. E aí, Daniel, um ponto importante é... É realmente muito complexo. E você nunca, sei lá, dificilmente vai ter conhecimento pleno de toda essa complexidade. Então, você vai acabar tendo que delegar uma parte. É óbvio que um nível mínimo, básico, é super importante. Todo mundo está ciente. Mas, a partir de determinado ponto, você tem que delegar para alguém. Senão, você não consegue. Sim. De mesma forma que você vai lá, agora juntei um dinheirinho e tudo, vou começar a investir. Você delega para o assessor de investimento. Ah, você quer trocar o carro e tal. Você vai, pesquisa na internet, lê matéria sobre um carro, carro B e tal. Mas, depois, você vai perguntar para o cara da concessionária, para um amigo que entende de carro. Exatamente. Então, é natural a gente, na vida, delegar decisões importantes nossas para outras pessoas. Quando você vai trocar o carro, quando você tem filho, quando você vai mudar de casa, quando você está trocando de emprego e tal. Você nunca vai ter ali a plenitude do conhecimento necessário para tomar as decisões o tempo inteiro. E aí, no político, o que acontece? Você delega isso a cada dois anos para alguém. Você delega no ano que não tem Copa do Mundo, no ano de Olimpíada, para os vereadores e para os prefeitos. E no ano que tem Copa do Mundo, você delega para os deputados estaduais, deputados federais, senador, presidente e governador. E aí, é muito importante, ainda que você não vá ter ali a plenitude do conhecimento sobre a política, você delegar para a gente que você confia. Você delegar para as pessoas que, quando você não estiver vendo, elas vão estar fazendo ali, tomando decisões, como, na maior parte das vezes, você tomaria. Porque aquelas votações que aparecem no Jornal Nacional, que acontece uma vez a cada 3, 4 meses, aí você se intera e tal, e vê se o cara votou contra ou a favor, da forma como você votaria ou não. Mas e aquelas outras 300 votações que tiveram entre uma matéria do Jornal Nacional e a outra 4 meses depois, sobre um tema de repercussão nacional? Isso daqui você não enxerga. Então, é muito importante você escolher alguém que você se sinta confortável, minimamente, que vai estar tomando decisões parecidas com as que você tomaria. E hoje, no Brasil, as pessoas com que você se sente confortável com isso, elas estão em falta. Mas elas existem. Elas existem. E isso é um ponto muito importante. A galera não está enxergando. A pessoa não está enxergando. Então, assim, é importante você entender como você começa essa história. Começa pelos partidos. Os partidos, teoricamente, não são todos que funcionam assim no Brasil, mas, teoricamente, eles existem para defender uma linha de pensamento. Você vai ter partidos, propriamente ditos, na esquerda, alguns ali, que defendem, infelizmente, a ferro e fogo as ideias mais retrógradas possíveis. E fora alguns partidos de esquerda, não são todos, alguns partidos de esquerda são bem pouco coerentes, você vai ter um novo, né? Que, sejam as nossas vereadoras aqui em Curitiba, em Diário e Amália, seja o nosso vereador em Canoas, no Rio Grande do Sul, seja o nosso vereador do Rio de Janeiro, né? Ou os nossos deputados federais, a gente mantém uma coerência de votar sempre, quando as pessoas estão vendo e quando as pessoas não estão vendo, de acordo com aquele pensamento liberal, de eficiência do Estado, de dar mais poder para as pessoas, que a gente pregou nas campanhas. Então, ah, mas o novo eu discordo disso aqui. Se for só isso aqui que você discorda, ótimo, né? Então, assim, que o outro partido você discorda só uma coisa, né? Mas, não, tudo bem, já conheci, o novo não é minha praia mesmo. Então, vai procurar um outro que você se sinta bem, porque não dá para você delegar as decisões que vão afetar a sua vida para alguém que você não confia, para alguém que você não concorda, né? Então, começa pensando em qual partido que você se sente representado, dentro daquele partido, vê qual é o nome que melhor te representa, né? Então, esse deveria ser o processo quando o cidadão delega para alguém o poder do voto, né? De representá-lo na Assembleia Legislativa, que é onde vira dores, ou no Congresso Nacional. Eu acho que tem um jeito muito fácil da população fazer essa escolha. De vez ficar indo ali no... Ah, eu vou votar no novo porque é a melhor opção? Você tem que pensar que não é a melhor opção, a única opção, ou sei lá. É fazer o seguinte, pensar que, mesmo que não tenha, mesmo que não seja empreendedor esse cidadão, mas pensar, todo mundo tem um sonho de falar, ah, eu gostaria de ter um negócio próprio. Então, você tem que parar, fecha o olho e pensa assim, eu trabalhei dos 18 aos 40 anos para ter essa empresa. Está aqui, faz o sustento da minha família, consegui ter carro, casa, tudo isso. Só que agora, está na hora de eu parar, eu preciso colocar alguém para me representar, um CEO, né? Vou contratar um CEO para a minha empresa para tocar ou gerir melhor a minha empresa. Você vai escolher alguém que é a tua única opção para cuidar do patrimônio que você construiu a vida inteira? Ou você vai pesquisar direito, vai ver o currículo, vai ver se ele tem preparo, vai ver se ele encaixa com as tuas ideias? Para aí sim, você vai fazer essa contratação. Então, se a pessoa fizer essa mesma análise, na hora de escolher um candidato, com esse carinho, mas sentir, mesmo que não tenha sentido, imagina se eu tivesse construído a minha vida, um patrimônio, uma empresa assim, assado. Quem eu vou colocar para cuidar da minha empresa, que eu levei um tempão para construir, e para ter continuidade, para que meus filhos tenham tranquilidade? Basta fazer isso. Eu estou pirando muito, mas é muito simples. Olha que raci... Aí você fala, nossa, Daniel, que frase genial não é. É idiota o que eu falei, é básico. É só pensar que você tem que botar alguém na tua empresa para cuidar dela. Eu penso assim, você vai fazer uma cirurgia, aí tem esse médico aqui que matou os últimos 10 pacientes, e tem esse aqui que colocou os últimos 10, 9 em coma. Aí você fala... Aí você fala, eu vou no que coloca todo mundo em coma, porque o outro matou. Você fala, não, pera aí, eu quero alguém que vem me deixar vivo. Exatamente. Não é possível que eu não tenha o outro. Ah, não, olha só, eu descobri um médico aqui que deixa as pessoas vivas e saudáveis. Exatamente. Então eu vou apostar no médico que deixa as pessoas vivas e saudáveis, não o que mata ou deixa em coma. Você escolheu o cara que vai te matar ou deixar em coma, aquela história de escolher o mal menor, as pessoas esquecem, a frase não é minha, da Hannah Arendt, que ao escolher o mal menor, rapidamente as pessoas se esquecem que ainda assim estão escolhendo o mal. Então a gente tem que parar com essa história de escolher o menos pior, o mal menor, e escolher alguém que vai realmente ali ser o melhor candidato. E aí eu não tenho a menor dúvida de que esse é o Felipe Davos. É, que dúvida. E aí, mas aí o que a galera pensa? Ah, mas não tem chance, eu vou votar meu voto lá. Se eu votar que ele não está alto nas pesquisas, em tal que não está alto nas pesquisas, eu vou dar mais força para o que eu não quero, e aí dá chance para o que eu não quero que esteja no poder FIC. Né? Mas é um pensamento, eu acho, posso estar enganado, porque todo mundo sabe que é um anjo de política. Mas se todo mundo, se as pessoas começam a mudar o comportamento de pesquisa, de se antenar, eu vou votar, é um, é dois, você vai ganhando força. Exato. Pode ser que não seja agora, mas é na próxima, e aí você vai tendo possibilidade de uma mudança. Agora, se a gente cair nesse conformismo de ah, é o que tem para hoje, não vão mudar nunca, cara. Vão acabar desencanando. Daqui a pouco, bicho, a Flórida vai ser Brasil 2. Porque a galera está saindo fora. Eu quero sair fora. Você entendeu? Porque eu falo, cara, eu me lembro que nem um louco aqui, e não conquistei nada, sabe? É tudo frágil. Você tem o carro hoje, mas você não sabe se você vai ter. Exato. Você fala, não sei, apertou aqui, não entrou o faturamento no meu negócio, eu vou ter que queimar o carro para manter o negócio, para ver se no mês seguinte melhora. E assim, num lugar onde esses custos básicos, telefonia, produtos de consumo, né? Como nos Estados Unidos é tudo barato, isso funcionasse aqui, eu acho que deveria, esse poder de compra manteria a população um pouco mais, eu estou falando bem capitalista, né? Mas é assim, eu acho que... Mas é isso. Você pega os Estados Unidos, vai dizer que não deu certo a economia americana? Melhor sair daqui para viver bem lá. Você entendeu? Não tem como dizer, ah, mas a saúde lá. Você tem o plano de saúde. A saúde lá é cara. Sim, é cara. Mas você tem como pagar. Exato. Porque você consegue ganhar, você consegue ter qualidade de vida. Por que aqui a gente não faz igual? A gente deixa tudo essa grande bagunça. E a questão é econômica, é dinheiro. Você pega hoje, nós temos mais de 30 milhões de brasileiros em insegurança alimentar. Então, ao mesmo tempo, a gente é um país que produz alimento para um bilhão de pessoas no mundo. Então, não é que falta alimento, é que as pessoas não têm dinheiro para comprar. Né? Então, nós não estamos sendo aqui capitalista malvadão. Não, não. A gente precisa que as pessoas tenham dinheiro para comprar alimento. Exatamente. O alimento está disponível, a gente produz. Só que esse alimento não chega em quem precisa. Porque é um absurdo. Porque quem precisa está sem dinheiro suficiente para conseguir comprar os alimentos. Então, assim, esse processo de geração de emprego, de abertura de negócios para prosperar, é um processo de transferência de renda para a população mais pobre, né? Que vai ter acesso a emprego e, a partir do emprego, ela tem acesso ali aos bens que ela precisa, alimento e tudo mais. Agora, um outro ponto importante também que estava nessa... Ah, mas fulano não tem chance e tal. Os bolsonaristas dizem que a nossa candidatura existe para ajudar o Lula. Os petistas dizem que a nossa candidatura existe para ajudar o Bolsonaro. Eu ia chegar nessa pergunta logo mais. Eles ficam com essa narrativa porque eles querem continuar se mostrando como se fossem a única alternativa contra o outro, né? E o que a gente quer é, gente, para de achar que derrotar o outro é mais importante do que o futuro do Brasil. Vamos pensar no Brasil que a gente quer. E a gente teve um exemplo, Daniel, quatro anos atrás, que Minas Gerais fez isso, né? A gente lá tinha também, talvez vocês aqui de Curitiba não se lembrem, não acompanhem, como é natural, né? A gente tinha um governo que foi ali até 2018 do PT, que foi péssimo para o Estado. Os funcionários públicos começaram a receber salário atrasado, não pagavam fornecedor, faltava medicamento em hospital porque os fornecedores pararam de vender para o Estado, viatura da polícia não tinha mais gasolina para abastecer. O servidor que pegava empréstimo consignado, ali que é descotado na folha de pagamento, o governo descontava na folha de pagamento do servidor e não pagava o banco. Então os servidores públicos entraram no SPC, sendo que eles pagaram, só que o governo roubou esse dinheiro. É roubou mesmo, porque não tem outra palavra. Se você desconta o dinheiro de alguém do salário para pagar o outro e não paga, se você se apropriou disso, apropriação em débita é um nome para roubo, né? Então era um governo que foi um desastre para Minas Gerais, estava com rejeição muito alta e para vencer esse governo muito ruim, os mineiros estavam apostando no ex-governador, que era o Antônio Anastasia, do PSDB, que por conta de todo o rolo que teve o Aécio, as gravações, né? Que ficou com a imagem queimada no Brasil inteiro, era do mesmo partido e também tinha uma rejeição alta. Então durante aquele ano de 2018 inteiro, as pessoas falavam, o governo do Pimentel, do PT, é péssimo, a gente precisa tirar ele a qualquer custo e tal. Ó, mas o que está aí disputando não é a turma do Aécio. Não, mas tudo bem, a gente topa do Aécio para não continuar o PT. Aí vinha o pessoal que detestava o Aécio. Gente, não podemos deixar a turma do Aécio voltar e tudo, não dá para ser, vamos continuar com o Pimentel, porque é melhor ele continuar do que o Aécio. E ficou durante oito meses, em 2018, a população mineira inteira acreditando que só tinha o PT e o PSDB ali disputando a eleição. E os dois eram amplamente conhecidos, eram o ex-governador contra o então governador, e amplamente rejeitados. Olha a semelhança que a gente tem com o cenário nacional hoje. A gente tem o atual presidente contra o ex-presidente, os dois muito conhecidos e amplamente rejeitados, e muita gente que em qualquer outra situação jamais votaria no Lula dizendo que tem que votar no Lula porque precisamos tirar o Bolsonaro a qualquer custo, e muita gente que não votaria mais no Bolsonaro falando que vai votar no Bolsonaro porque não pode deixar o PT voltar. Só que Minas Gerais acordou para a vida. Minas Gerais, em determinado momento na campanha, faltando, na verdade, cinco dias para a eleição, quando a gente finalmente conseguiu ir num debate, que foi um debate da Globo, que foi terça-feira antes da eleição, o Romeu Zemo se apresentou para todos os mineiros e falou, olha, você não precisa votar no PT para tirar o PSDB, você não precisa votar no PSDB para tirar o PT. Eu estou aqui. Muito prazer. Opa, oi, aqui, ó, se liga. Oi, gente, aqui, tudo bem, galera? Olha eu aqui, o Romeu Zemo, um cara bom e tal, gestor de um partido novo e tal, me apoiem, né? E aí, o que aconteceu foi que nesses cinco dias, o Zemo saiu. No início da campanha, ele estava em último lugar, lá, final de julho, início de agosto, ele estava em último lugar, foi fazer um trabalho de formiguinha ao longo de agosto, setembro, estava ali, acho que terceiro lugar, mas bem lá atrás, faltando cinco dias, tinha 6% das intenções de voto, em cinco dias, ele saiu de 6% das intenções de voto para ganhar o primeiro turno com 43%. Sensacional, né? Porque o que aconteceu? As pessoas que achavam que só tinha uma opção para derrotar o outro, falaram, olha só, tem esse cara aqui. Justamente. É um cara bacana, vão apostar nele, e tenho certeza que não se arrependem, né? O Zemo, no fim, foi eleito com mais de 70% dos votos, e tem feito um governo brilhante lá em Minas, servidores públicos voltaram a ganhar em dia, conseguiram até ter o reajuste da inflação esse ano, depois de uma crise absurda. Os municípios que tomavam calote estão voltando a receber os repasses, os fornecedores que tomavam calote estão voltando a receber os repasses, né? A gente está tendo investimento para poder ali, recapiar estrada, construir hospital, fazer o que tem que ser feito, melhorou a qualidade de Minas, teve o maior salto na educação, né? Na sua história, no governo Zemo, se transformou no estado mais seguro do país, hoje é Minas Gerais, né? Então, enfim, uma série de medidas aí que foram tomadas, básicas, em algum grau, que é assim, gente, que tal se a gente gastar menos do que arrecada, em vez de gastar mais do que arrecada? Olha só, boa ideia, vamos fazer, ver o que que dá. Ó, deu certo, né? Essas coisas básicas estão fazendo Minas hoje, ter aí uma excelente gestão, excelentes resultados para os mineiros, e caminhando para reeleger o governador Zemo em primeiro turno. E essa é a chance que a gente quer dar ao Brasil com a candidatura do Felipe. Seria muito bom. Agora eu vou falar de uma... Eu vou perguntar, não é falar, é meio polêmico, tá? Vontade. Dois temas bem polêmicos. Eu vou fazer, vou separar as perguntas em duas, tá? Uma é que, também, quando eu comecei a falar, pô, vai uma galera do Novo lá, já deve ser uma galera, pô, legal as ideias e tudo mais, não conhecia. E a galera fala, não, mas eles são muito pró-Bolsonaro, eu falo, olha, não tive essa impressão, conversando com a galera, não tive essa impressão. E aí, mas o Partido Novo tem esse estigma, por causa, acho que, alguma coisa da eleição passada com o Bolsonaro. Me explica um pouco, porque você já deve ter escutado isso. É, aí, de novo, né, essas imagens são sempre coladas com algum interesse. Aqueles que nos enxergam como ameaça a manutenção deles no poder, ou volta deles no poder, busca criar ali artimanhas pra minimizar a chance da gente derrotá-los, né? Então, essa questão de colar o Partido Novo a Bolsonaro acaba sendo feita por quem tem interesse nisso. O que acontece, de fato? O Partido Novo é um partido muito coerente. Ele tem ali uma proposta clara. A gente acredita em liberdade econômica, a gente acredita em eficiência do Estado, a gente acredita em desburocratizar a vida do empreendedor, a gente acredita em abrir, em combate à corrupção, campanha sem fundo partidário, campanha sem fundo partidário, tudo isso. O governo Bolsonaro, em 2019, mandou uma proposta de reforma da Previdência pro Congresso. Reforma da Previdência é nada mais, nada menos, que eliminação de privilégio, que você tinha um grupo e ainda tem grupo pequeno da população que tinha acesso a benefícios, que era pago por todo o restante da população brasileira que jamais ia ter acesso a esses benefícios. Então, você precisa ajustar isso. Mandou a Lei da Liberdade Econômica, mandou alguns projetos ali, marco do saneamento básico, alguns projetos que o Novo era favorável. Em 2019, você ainda não tinha o Bolsonaro aliado ao Centrão, então os partidos do Centrão às vezes votavam com o governo, às vezes não votavam e tal, e o Novo sempre votava a favor do que o Novo acreditava e tinha falado para os seus eleitores, que ele no ano de 2019 era convergente, em uma boa parte, com as propostas do governo. A partir do momento que em 2020 o governo se enfraquece, por conta da pandemia, por conta dos escândalos de corrupção do Bolsonaro, com o Queiroz, com a rachadinha do Flávio Bolsonaro, o cheque para a Michele, aquela história toda, o governo, o Bolsonaro, pessoalmente, começa a precisar de proteção para não ser investigado e coisa e tal, e ele se alia ao Centrão, traz o Centrão para dentro do governo, de uma forma totalmente, da mesma forma que o PT fez. A partir do momento que o Centrão entra para o governo, ao invés de ter projeto de abertura de mercado, de reforma tributária e tudo mais, começa a ter projeto para aumentar o tamanho das estatais, começa a ter projeto ali para ter emendas de relator, orçamento secreto, começa a ter projeto para aumentar o fundo eleitoral, começa a ter projeto para subsídio para a empresa, indústria de amigo do Centrão, começa a ter projeto de um monte de coisa que vai contra o que o novo acredita. Nesse momento, o novo começa a... Aliás, não é o novo que começa, o novo continua indo na mesma linha que sempre foi, mas o governo começa a se descolar cada vez mais da linha que ele tinha ido até 2019. Então, em 2019, provavelmente, a gente estava entre os dois ou três partidos que mais votou alinhado com o governo. Sabe qual a posição que a gente está hoje? Décimo sexto. Partido que mais vota com o governo. Por quê? Porque o governo deu um cavalo de pau, se entregou totalmente para o Centrão. Então, aqueles partidos que não têm ideologia, que votam contra ou a favor, de acordo com os benefícios que ganham no governo, começaram a votar a favor desse monte de absurdo e o novo foi para a décima sexta posição em relação aos partidos que mais votam com o governo. Então, o novo nunca foi aliado do Bolsonaro. O novo nunca foi apoiador do governo. O novo sempre votou com aquilo que a gente disse que iria fazer e votar na nossa campanha. E o governo, circunstancialmente, estava alinhado com aquilo. Mais de quatro anos do governo, o governo esteve em um desses anos alinhados com isso. Nos outros três anos, o governo virou Centrão e a gente virou o décimo sexto partido que mais vota com o governo. Ou seja, a gente é o sétimo partido que menos vota com o governo. A gente é o único partido que é independente de verdade. Porque os partidos que votam menos com o governo do que a gente são os partidos de oposição, os partidos de esquerda, que votam contra tudo só porque não é do governo. E os partidos que votam mais com o governo do que a gente são os partidos do Centrão, que votam com o governo, o que o governo mandar, porque precisam ter acesso a benefícios do governo. Então, o novo é hoje o único partido verdadeiramente independente na Câmara dos Deputados, que não recebe verbo do governo para votar contra ou a favor, que não vota contra só para encher o saco de quem quer que seja, mas que analisa cada proposta e vota de acordo com o que a gente disse para os nossos eleitores que a gente defenderia. Mas ficam tentando colar essa imagem aí para enfraquecer o partido. Eu acho que essa pergunta foi uma das mais importantes que eu fiz aqui, que era esclarecer isso. Exato. E agora eu vou te fazer a segunda pergunta que talvez polemize aí, mas é bom que dá corte. Esses dias, o Bolsonaro teve no Flow Podcast, foi o que foi. E eu vi ele falando, ele falou sobre imposto ali, e aí ele falou, ah, não, mas de cesta básica eu não aumentei, não teve nenhum aumento, mas teve do Estado e tudo mais. Não teve aumento, mas eu acredito que o café seja da cesta básica, é? As cestas básicas você tem diferentes pacotes, né? Você tem cestas básicas mais básicas, que aí eventualmente o café não está, vai estar arroz, feijão, tudo, você tem cestas básicas que são um pouco... Açúcar todas tem. Açúcar todas tem. Cara, 15 dias, eu lembro disso, porque até então eu estava solteiro, então assim, um pacote de café dura 15 dias em casa, açúcar também. Eu vivia de iFood. De repente, cara, eu fui no mercado um dia fazer compra, porque o café pulou de 8 pila para 19. Ele dobrou de preço. O açúcar de 2,40 pulou para quase 5. Como é que não tem imposto nisso aí? Então, por quê? O supermercado está ficando louco? E aí eu vi ele colando com essa história. Eu vi esse corte, não acompanhei 5 horas de entrevista, haja tempo, né? Para ver esse papo. E aí, se você viu essa parte? Não, eu confesso que eu não vi. Aí ele culpou os governos estaduais. É, o Bolsonaro é ótimo, nunca é culpa dele, né? Ele fez a parte dele, ele fez a parte dele. A culpa é do Congresso, a culpa é do PT, a culpa é do Putin, é do Biden. Nunca o governo fez nada de errado, né? Nesses 4 anos, é incrível. É isso aí. Eu não sei se você lembra, o Carlos Bolsonaro fez um tweet lá em 2016, 2017, coisa assim, né? Falando do Lula. Olha só, o Lula deve ser um santo, porque todo mundo em volta dele é corrupto, só ele que é um santo. Olha o homem bom. Que homem bom esse. O Bolsonaro é a mesma coisa. Todo mundo no entorno dele, né? Só erra, é corrupto, não sei o quê. Ô, que homem santo isso aí, né? Ele não está ligado, né? Eu lembro disso, do Lula ter aquela coisa. Eu também adimo. Não, é tão idiota que não está vendo? Como assim? Está todo mundo. Você almoça com essa galera todo dia. Você fala, não, não é possível. Aí você vê, cara, derrepiou. Nossa, você estava de corcinha, você estava de BM? O que aconteceu? Não repara nessas coisas? Porque a gente na Roda Social dos Amigos, você fala, o cara está com a roupa nova, camiseta, simples. O cara sempre trocou a camiseta. Você falou, nossa, você deu um upgrade. O que está acontecendo de bom na tua vida? E a galera não enxerga isso aí. Mas assim, tentando... Confesso que eu não vi esse corte aí que você mencionou. Mas o que acontece? Imposto aqui no Brasil é uma alíquota, um percentual do preço. Então, quando você tem o aumento do preço dos insumos, o imposto é 10% ali de R$10, é R$1. 10% de R$20 é R$2. Então, é óbvio que quando aumenta o preço do café de R$10 para R$20, você aumenta a arrecadação de R$1 para R$2 também, o que se chama do imposto inflacionário. Que é aumentar a arrecadação porque está tendo inflação. Agora, o que gerou o aumento da arrecadação foi o aumento do preço do produto, originalmente. E o preço do produto, de produtos alimentares, de petróleo, de gasolina, de todos esses insumos que têm aumentado bastante aqui no Brasil, os fatores que geram essa inflação são, obviamente, os mais diversos, mas entre eles está a injeção artificial de dinheiro na economia, o famoso imprimir dinheiro, que o pessoal brinca lá que o Ciro Gomes tanto fala, é só imprimir mais dinheiro e tudo. O governo Bolsonaro fez isso. De certa forma, quando a gente fura o teto de gastos e começa a se endividar para poder aumentar os gastos do governo, você está criando dinheiro, está imprimindo dinheiro, dinheiro que não existia, você está se endividando para poder colocar aquele dinheiro na economia e o aumento do dinheiro na economia gera inflação. Isso aí está acontecendo nos Estados Unidos agora. Os Estados Unidos colocaram lá um trilhão no combate à pandemia, etc. e está tendo a maior inflação da história agora. Isso está acontecendo em boa parte em vários países do mundo por conta do que se injetou de dinheiro ali no combate à pandemia e, óbvio, que naquela situação... Não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Isso aí, pagar a dívida depois. Até determinado ponto, você não tinha o que fazer, porque esse efeito inflacionário, ele é imediato. Você vai tendo isso ao longo dos próximos meses e anos, quando a economia vai se reajustando com aquela expansão monetária. Mas aí o que você teve, naquele início as pessoas não tinham dinheiro, não podiam trabalhar e tudo mais, você precisava colocar aquilo. Mas ao longo do tempo você tem que ir diminuindo essa criação de dinheiro, essa expansão monetária. O que o governo fez há dois meses atrás? Repetiu a expansão monetária, a impressão de dinheiro com a PEC Kamikaze. Furou o teto dos gastos para poder colocar mais dinheiro na economia agora com o aumento do valor do Auxílio Brasil. Com a justificativa de estado de emergência, o Brasil é um dos três países do mundo que está em estado de emergência hoje. Você tem o Brasil, você tem a Rússia e tem a Ucrânia. Esses são os três países do mundo que estão em estado de emergência por conta da guerra na Ucrânia. Detalhe que a guerra é lá. Exato, a guerra é lá. E assim, tem um tanto de outros países do lado que não estão em estado de emergência, o Brasil aqui, a 15 mil quilômetros de distância, está em estado de emergência. Então, foi algo criado artificialmente, com um viés completamente eleitoral que vai colocar e que está colocando mais dinheiro na economia. Invariavelmente, essa expansão monetária vai gerar inflação. E aí, o preço do café sai de R$8 para R$19 e tudo. O cara que antes tinha R$200 no bolso, ele comprava a cesta básica com R$70. Agora, ele vai ter R$400 no bolso, mas ele compra a cesta básica com R$250. Então, assim, no fim, você tem menos poder de compra. Exatamente. Tem menos poder de compra. O que importa não é a quantidade de notas que você tem no seu bolso. É o que você consegue comprar com aquela quantidade. Exatamente. Com a quantidade de notas que você tem no seu bolso. E é isso que a inflação faz. Os brasileiros mais jovens, eu mesmo não vivia. Eu lembro do Plano Real na TV e tudo, mas eu tinha oito anos quando o Plano Real foi implementado. Eu não vivia a hiperinflação. Quem já tem, sei lá, 10 anos a mais do que eu, aí já tem experiências reais ali de ver remarcação de preço, o fiscal do Sarney, não sei o quê, aquela história toda. Mas aí essa memória vai se perdendo e o brasileiro esquece, ou não viveu aquilo que é a hiperinflação. Você tinha aquela noção de poder de compra naquela época, porque você recebia o salário e já corria para o supermercado. Aí o brasileiro, felizmente, se desacostumou com isso, porque o preço do café no início e no fim do mês era o mesmo. Agora não é mais. E esse efeito, infelizmente, vai continuar acontecendo com essas medidas populistas que estão sendo tomadas por este governo para poder ganhar a eleição. Nossa, quanto tempo temos que ele tenha... Resposta longa aqui. Não, mas foi ótimo, foi genial. Tá? Não, então eu vou encerrar, porque ele tem agenda. O papo está ótimo, eu queria te fazer um monte de perguntas. Não, assim, acho que... Não sei como é que estamos, mas se... Tem que ir, né? Tem que ir. É assim, né? Agenda, agenda de vice, né, cara? Não é de... Corrido, mas foi um prazer. Nossa, foi um papo bem legal. Gostei muito. Cara, brigadão você ter vindo aí. Você que está na corrida, ele veio até com a mala. Por isso que esses caras não correm. A mala dele está aqui, ó. Está do lado. Ele daqui vai para outro lugar. Vai para onde? Eu vou agora lá para a Câmara de Vereadores visitar. Não, não vou. Ah, no voo? Eu vou para Campo Grande hoje. Campo Grande. Nossa. Exatamente. É um podcast legal lá para bater um papo. O mais legal aqui de Curitiba você já veio. Opa, legal. Cara, valeu. Valeu, cara. Brigadão. Valeu, Daniel. Super obrigado. Prazer estar aqui novamente em Curitiba e te conhecer. Conhecer aqui o Curitiba Podcast. A casa é sua. Volte quando quiser. Galera, curtiram? Deixe seus comentários aí. Mesmo que seja negativo, me xinga, não tem problema. Mas coloca isso. Se expressa aí que ajuda bastante. Like, dislike também ajuda bastante. E dá uma força para o nosso canal. E até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.